Olá meninas, tudo bem? Mais um vídeo com a participação do Alan a pedido de vocês. No vídeo de hoje, vamos experimentar os clássicos do McDonald's. A gente passou no McDonald's, pegamos os sete que fazem parte desse clássico 2x14,99 e vamos degustar aqui junto com vocês. Achei bem interessante pelo custo-benefício. Interessante pra quem vai escolher dois. Nós fizemos esse sacrifício de pegar os sete e experimentar aqui junto com vocês. Pega sacrifício. Nossa, que sacrifício. Vamos dizer os nossos favoritos, né? Sim, vamos listar e fazer, assim como foi no chocolate, os três primeiros. Alan é expert em McDonald's. Tem alguns aqui que eu não costumo comer, não sei direito, então a gente vai avaliar junto com vocês. Vamos começar por qual? Qualquer um. Por mim, pode sair com um quarteirão então. Quarteirão com queijo. É um pão com cheio de limpo. Esse é o quarteirão com queijo, queijo normal, picles, ketchup. Uma carne bem generosa. Ó, partiu ao meio porque a gente vai morder junto aqui o quarteirão. Cada um com a sua banda. É muito bom. Quarteirão com queijo, pra mim, é saboroso. Gostoso mesmo. Esse aqui de bota não é bom, mas é bom. Eu adoro picles, então acho que dá uma sentadinha boa. Valeria a pena pegar já esse. Vale, vale a pena. Não precisa comer todo dia, como eu já disse. E pode, né? Se comer todo dia, tu vai morrer. Próximo. Bom, esse aqui é o triplo bacon. Vem na embalagem mais simplesinha, assim. Pãozinho bonitinho. Pãozinho com gergelim. Ó o bacon. Ó o queijo, meu Deus do céu. Vem, vem bacon. Não dá nem pra dizer. Eu achei até que vinha menos. Veio uma quantidade. Três carnes mesmo. Três carnes. Bem fininha. Não é igual do quarteirão, não. Não, são só duas carnes. São três. Tá jogada pro lado de cá. Tem três. São três carnes. Bem fininha. Essas três aqui dá uma do quarteirão. Tô mexendo na sardinha pro lado do quarteirão. Triplo bacon. Eu já tô comendo, porque desfocou na câmera ali, aí. Bacon todinho. Mas a carne é bem fininha, né? Bem sem vergonha. Tem que sambar aqui dentro. Não é assim, não. Sentir o sabor. O bacon é gostoso, mas ele é um pouquinho mais seco, né? Tirou da minha boca as palavras. Muito bom. Por ter bacon. Já sai muito lá na frente dos outros. Mas um pouco seco. Quarteirão tá ganhando, então. Próximo escolhido. Esse aqui. Não vem o nome. Parece ser um triplo barbecue. A gente já partiu aqui. Que eu esqueci de gravar. Mas olha, barbecue dentro. Ó o queijinho aqui por fora. São três carnes. Bonitinho. A gente foi olhar ali as fotos no site. No site e tem nada a ver. Nunca tem a ver com as fotos. Vale ressaltar, né? Não vai pela foto. Ele é bem pequenininho, né? Aquele tamanho todo, né? Cheiro forte de barbecue. Só tá mastigando esse vídeo. Ele não tá falando. Cara, eu tenho... Ele tem que... O sabor não é assim. Muito doce. Pronto. Tudo doce. Ela sabe. Eu não preciso nem falar. É o que ela falou. Muito docinho. É. Ele não é ruim, não. Mas não gosto. Tem gente que... Não gosto não. Gosta de uma pitada meio docinha. Esse barbecue é tipo uma geleia, assim. Que vem com cebola. A carne não tem muito sabor. Se for comer assim um hambúrguer sem o molho barbecue, tem sabor nenhum. Até agora foi o que menos gostei. O próximo... Cheddar McMelt. Esse já vem dentro da caixinha. A carne já é mais grossinha. Cheddar e, se não me engano, essa é cebola. Cebola caramelizada, alguma coisa do tipo. Isso aí. E a carne de hambúrguer. É um pãozinho mais escuro. A carne mais grossinha também. É. E é só isso aí. Eu já não tô aguentando mais. A carne é igual a do quarteirão. Hum. Hum. Falei que é bom. Eu tinha trauma com cheddar. Desde a vez que eu passei mal. Agora acho que eu perdi esse trauma. Muito saboroso. Carne mais molhadinha, assim. Carne mais molhadinha. Hambúrguer mais grosso. Essa carne é diferente. Tanto do cheddar, quanto do quarteirão com queijo. Parece que a carne é diferente. Ela tem mais sabor. Eu tô comendo aqui. Vai embora. Ainda brasa aí. O cheddar também deixa o sanduíche mais molhadinho. Ele já tem um leve e endocicado. Mas não se compara com o barbecue. Isso. É bem... Com o barbecue. Não é como o triple barbecue ali. É. Parece que passou do ponto no doce. Próximo. E pro cheeseburger. Pessoal, é muito diferente da foto. Ele é um... Na foto parece um monstrão. Olha o tamanho do hambúrguinho. É bem pequenininho. O bichinho foi meio massacrado, né? Aconteceu alguma coisa no percurso. Mas é o tradicional, né? Cheeseburger. Triplo cheeseburger. Triplo. Ó, vinha carne. Bastante queijo. Picles. Ketchup. Tradicional. Triplo cheeseburger. Olha, não tá parando pra falar. Eu tô metendo a boca. Nossa, eu ia babar. Os simples são os mais... Gente, McDonald's antigamente pra mim, era só em época de aniversário, festa. Algo super inédito. Mas tinha festa antigamente. Não. Não, festa que eu digo é meu pai levar pra comer o hambúrguinho. Hoje em dia, bota o preço lá embaixo. R$14,90, dois sanduíches. Aí a gente fica com o bicho. Eu não sei se eu agradeço ou se eu reclamo. É bom, ao mesmo tempo é ruim, né? Amanhã, dieta de novo. Pra descer, não é nem zero. O bicho é ruim. Eu desenrolar aqui, pra mim. Bom, gostei. Tanto é que eu tô comendo quase tudo. Um cemitério aqui. A gente tá mordendo os pedaços e guardando aqui no cantinho. Pra comer depois. Ou pra dar pra bichar, que daqui a pouco ela tá aí. Ali vai ressuscitar tudo. O próximo é o triplo taste. Pra quem não conhece o triplo taste, ele é uma versão menor que o Big Taste. Apesar de ter três carnes, o Big Taste é uma ou duas. A carne do Big Taste tradicional é bem mais grossa. Esse aqui são três carnes... Parecendo um apresentador do McDonald's. Quase lá. Se me contratar, eu vou. Eu sei que o molho é maravilhoso. Então, acredito que ele vai ter um bom desempenho aqui no teste. Ele vem com três carnes. São três carnes finas. Porém, vem o molho do Big Taste. E o molho do Big Taste é o quê? É a receita do Black Taste. Segredo deles, da casa. Vem um tomate. Queijo. Um molho, esse molho aqui. E três carnes. Três carnes bem fininhas. Bom, pessoal. Vamos lá. Ó, tá parecendo ser bem molhadinho. Peixe. É, o molho do peixe é... Gostinho do tomate. Sobre esse aí, não. Sem sal. Vou dar mais uma... Não é que não é o tomate, não. Vou dar mais uma mordida. Vou dar mais uma chance pra ele. Você falou tão bem. Eu como McDonald's? Como. Sim, não. Eu gosto, gosto. Mas eu prefiro Burger King. Eu acho que tem mais sabor o sanduíche do Burger King. Não sei. McDonald's, se você comer só a carne, você não sentir nada. Não tem sabor de nada. Não é lá essas coisas. Você falou muito. Você esperava mais. Então, pessoal. Meu Deus. Deixa comigo. Esse é o Big Mac. O famoso Big Mac. Esse aqui dispensa apresentações. Ele é fã. Três fatias de pão. Duas carnes. São duas carnes. São duas carnes. Saladinha. Queijo. Fininha. Pá. É mais uma fatia de carne. Esse aí eu sei até cantar musiquinha. Posso? Ai, canta. É, isso aqui faz parte da infância, adolescência, juventude, mocidade. Então vamos, né? Tem que experimentar, né? Não somos aquelas pessoas que comem McDonald's todos os dias. Mas quando vamos, ele perde a linha. Ele... Tá todo mundo feliz. É alegria. É alegria, alegria. Vamos lá. Na altura do campeonato eu já não consigo distinguir nada. Esse não decepciona. O Big Mac é muito bom. Eu só acho que ele vente muito pão. Essa fatia do meio, né? Deixa ele... É muito carboidrato, né? Eu acho que é isso que me faz não gostar tanto dele. Toda vez que ele perde, eu fico cuidando aquele monte de pão da agonia. E olha que eu gosto de pão. Mas parece que tá ali pra enfeitar o pavão. Pra deixar o sanduíche maior. Hum... De uma forma mais barata. Joga uma fatia de pão lá dentro. Mas vou pegar o picos. A hora da sentença final. Pra poder ajudar vocês de alguma forma, caso vocês gostem de McDonald's, forem adquirir uma dessas promoções. Quais são suas duas escolhas pra você pagar R$14,90? Pra valer a promoção. Bom, na minha opinião, né? Muito bom o Big Mac. Mas o primeiro lugar vai pro quarteirão, realmente, de todos aqui. Também, tá bem. Saboroso, molhadinho. A carne... Tinha um gostinho. Bem saborosa. A carne do Big Mac, apesar do Big Mac ter um molho tradicional que é muito bom. Carne do Big Mac... Ele tenta valorizar, ele não quer perder a valorização do Big Mac. A gente tem que... Ele é bom, ele é bom. Não adianta. Mas a carne é daquelas fininhas, né? Sem sabor. É, não tem muito sabor. Mas realmente o quarteirão superou. E o segundo? Primeiras damas. O X-Burger. Triple X-Burger? Triple X-Burger. Boa, boa. Eu gostei muito do Triple X-Burger também. Tem mais carne. Eu tô entre o Big Mac e o Cheddar. O Cheddar também tá muito bom. A minha dupla perfeita pra mim, o dos sanduíches, seria o quarteirão com queijo. Pegaria um Big Mac. Qual seria o seu terceiro lugar? Ó, elimina o barbecue, muito doce, muito... Tira aí. O bacon seco. Tem um bacon mais um sanduíche seco. Taste normalzinho, né? Parece um pouquinho diferente. Quem for achando que, ah, vou comer um Big Taste, só que um pouquinho menor. Hum, não é igual, né? Pelo menos esses que nós pegamos dessa franquia. Terceiro lugar é o Cheddar. Esse é o Unânime também. Só o segundo lugar, então, ficou aqui uma discordância. O Mc não entrou nem entre os três. Valeu a janta, valeu. Esse foi o vídeo de hoje, experimentando os clássicos do McDonald's. Espero que a gente tenha ajudado vocês de alguma forma na escolha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de clicar. O like. Dá um like lá. Gostei. O gostei. O like é a mesma coisa, né? E deixem aqui suas sugestões. O que vocês querem que a gente experimente da próxima vez. Já sei que tem miojo, tem batata, vai encarar. Se vier, é só você falar. Então, tá bom. A gente fica por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, pôs esse monte de hambúrguer, sabe o que a gente vai fazer agora? A cadeirinha. Vou me encarar agora a cadeirinha. Uma esteirinha leve, não botar a ladeirinha. Ó, bora. Então, dá 100 gramas, a gente vai eliminar. Fala, moxa.